Ele é cargo da CEAP, homem de confiança da CEAP. Cadê o secretário aí da CEAP? Cadê o superintendente? Quem botou esse cara aí na CEAP? Diz que ele fica dando pala de arma. Ele fica aí, aí. Aí, aí quem é? Aí quem é? Aí quem é? Foi pego com uma moto roubada ontem à noite pelo batalhão Apolo. Sabe quem é o dono aí da placa da moto? É um policial civil de Santa Catarina. A moto foi roubada em Simões Filho. Essa placa, essa placa pertence à moto de um policial. Eu volto já já com esse assunto, com Gabriela, que tá aí pertinho do presídio de Lauro de Freitas, onde ele trabalha. Volto já. Olha, o cara foi preso pela polícia militar, batalhão Apolo, ontem à noite, ali pertinho do Salvador Norte, na BA ali. Tava pilotando a moto roubada, moto roubada. Mas ele tem porte de arma pra andar armado? Não sei. Ô, Gabriela, ele trabalha no presídio de Lauro de Freitas, pertinho aí. Presídio de Lauro. Mas eu soube que ele tava com a moto roubada. A placa da moto pertence a uma moto de um policial civil, Gabriela, de Santa Catarina. Você tá por dentro desse assunto. Vamos lá. Pois é, Marcelo. Tô de volta agora pra falar sobre essa situação. A situação, Alexandro de Andrada Mainar, de 53 anos, funcionário da Secretaria de Administração Penitenciária, foi preso ontem com a moto roubada. É esse veículo que tinha restrição de roubo. Ele foi preso na BA 526 por equipes do batalhão Apolo. Essa moto, ela tinha uma placa clonada de uma moto do dono, né? A moto da moto era um policial civil de Santa Catarina. Essa motocicleta foi roubada em Simões Filho, na região metropolitana. E olha só, o dono do veículo já estava recebendo multas em Santa Catarina, que é onde ele mora. E aí ele registrou também a ocorrência no Estado. Alexandro, que é o policial que pilotava essa moto, que foi preso na noite de ontem, foi levado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roupos de Veículos e autuado pelo crime de receptação. Marcelo, volto contigo. Olha, só corrigindo, Gabriela, ele não é policial, ele não é policial penal, não é policial. Ele é cargo. Quem botou esse cara aí foi alguém da CEAP, algum peixe grande aí da CEAP. Se chegar para mim aqui eu dou nome. Se chegar para mim eu dou nome. Olha, Juca volta amanhã, 11h15, sexta-feira é dia de quê? De assistir Juca, 11h15. Tchau.